Ei, ei, mais um dia começou e que dia lindo meus amigos, porque hoje nós vamos fazer toda a saga de Dragon Ball ao Dragon Ball Super. Então vamos ver quantas conquistas nós vamos realizar com esse objetivo. Porque como vocês sabem, meu objetivo é ser sempre o Sayajin mais poderoso que já existiu. E se a gente conseguir zerar toda a saga aqui de Dragon Ball, nós vamos conseguir o modo proibido. Bom, então já vou ativar aqui meu instinto superior com ego, né velho? E inclusive, mostrando aqui pra vocês, essa aqui é a nossa nova base, depois que a gente foi meio que assaltado. Bom, ela é bem pertinho ali da nossa antiga base, pra gente tá observando aqui o que que vai acontecer, né velho? Eu tô de olho naquele Madin e hoje eu tenho que conversar com o Crazy pra gente tá resolvendo algumas coisas. Eu acho que eu vou pedir pra ele espionar o Rhinos e esse Madin também. Aí eu posso observar o Crazy enquanto ele observa os outros, então acho que é um bom plano. Então, bom, sem muita relação, já bora continuar aqui e fazer aqui nossas missões, porque a gente tá aqui no capítulo 2. Então, let's go, que a gente vai derrotar Saibamans. Bora lá, só matar o Saibamans aqui, eles são bem fraquinhos, então a gente consegue derrotar eles com muita facilidade, principalmente com essa nossa espada. Terceira missão, quem que a gente vai enfrentar? Não, pô, vai só uma, mano. Aqui, a Vegeta. Bom, beleza, muito fácil, mano. Eles são muito fraquinhos. Ô Zaru, já foi. O que vocês acham da gente ir pra Namek? Então, vambora. Bom, eu acho que minha nave cresceu um pouquinho durante a viagem, mas a gente chegou em Namek, mano. É isso que importa. Então, vamos continuar com as nossas missões. A gente tem aqui o Zarbon, mano. Que é aquele sapo feio, mano. Você tá doido? Bom, pelo menos na segunda forma dele, ele é um sapo feio, né? Na primeira, até que ele não é tão feio assim. Vixe, lá ele, né? Bom, agora é só a gente continuar e o próximo vai ser quem? Ah, é ele mesmo, só que na versão sapo feio dele. Então, vambora pra próxima, que é o Golden. Caraca, o Golden tinha uma habilidade muito da hora de parar o tempo, né, velho? Uma pena que ele é muito fraco e não sabe usar o próprio poder. Mas, enfim, essa habilidade seria muito útil em Dragon Ball, principalmente em um usuário como o Rito. Será que ela funcionaria no Rito? Ia ser interessante. Agora sim, começa o nosso boss, Frieza. E o Frieza nível 2. Meu Deus, mano. Esse Frieza é muito forte. Temos aqui o Frieza forma final. Que, inclusive, é até esse Frieza que acaba destruindo o Namekusei e deixando ela completamente em lava. Então, a gente vai ter que derrotar o Frieza poder total, mano. Pra gente conseguir salvar Namek com a ajuda das super esferas do dragão. Então, Frieza, volta aqui, seu safado. Aê, agora sim. Acho que agora é melhor a gente ir embora de Namek antes que ela exploda, né, velho? Acho que Namek vai ficar bem. Bom, na verdade, Namek eu não sei, mas eu tenho que rapar fora daqui antes que esse planeta explode. E agora nós começamos a saga dos Androids, que é a minha saga favorita, velho. E eu tô muito empolgado pra fazer ela. Então, vamos começar aqui spawnando o Frieza Metálico. Que, no caso, seria o Mecha Frieza, que já foi de Vapo também. E agora sim, começa os Androids. Sendo o primeiro Android número 19, primeiro a IDF com nossa espada. Segundo, o Android número 20, que também vai IDF. E que, nossa, eles estão ficando bem fortes. Aguentaram duas espadadas minhas e olha que eu tô muito forte. Temos também o Android número 17, mano. Que agora sim, começa a ficar muito da hora. Sendo a próxima número 18. Que é a Android mais linda que eu já vi na minha vida. Olha isso. Mas, né, fazer o quê? Eu não sou o Curirin. Então, vai de Vapo também. Eles estão ficando muito fortes, conseguindo aguentar duas porradas minhas. Então, eu acho melhor a gente ir pra uma certa sala do treino. Cheguei aqui no templo. Bom, esse é o templo do Kami Samar. E é aqui que a gente consegue acesso à sala do tempo. Então, bom, bora caçar. Eu acredito que seja aqui, né? Voltar para a terra? Não, não é bem isso que a gente quer. Então, eu acho que eu tenho que subir as escadas. Ela fica lá em cima, se eu não me engano. Bom, talvez seja nessa portinha, não é? Tá, eu acho que eu cheguei. É, é isso aí, mano. Olha só onde é que eu tô. Cheguei na sala do tempo. Que da hora, velho. E aqui vai ser muito bom pra gente treinar. Porque fora que tem muitos inimigos aqui pra gente estar enfrentando. A gente também pode estar treinando aqui junto com o Cell. Então, Cell, é eu e você agora, meu parceiro. Vem cá, meu patrão. Que agora é aqui, ó. Só nós dois. Toma. E bom, continuando nossa missão. A gente tem aqui o Cell Forma 2, né, mano? Que é aquela forma que ele fica bem sudo. Feio demais. E aqui, o Cell perfeito. Beleza. Que, na verdade, esse nem é aqui que a gente é pra lutar contra ele, né, mano? A gente já treinou o suficiente. Então, bora pra Torneio do Céu. O que aconteceu aqui, cara? É, Bert, só não se assusta, mas eu acho que tem alguém atacando o nosso mundo. Mano, eu percebi isso. Eu tava voltando da sala do tempo, que é lá no templo de Kami-sama. Aí, no caminho, tá vindo pra sala ali, né, do Cell, Torneio do Céu. E, mano, o que aconteceu aqui com a casa do Rhinos, velho? Cara, eu não sei. Eu cheguei aqui e já tava tudo destruído. Mas ele tá... Aparentemente, ele tá bem, né? É, ele falou que vai se mudar lá pra minha vila. Mas e se tiver alguém atrás dele, vai sobrar pra sua vila, você tá ligado? Mas caça, ué. Sou guerreiro. A gente tem que resolver esse negócio do Madin, mano. Porque eu tô suspeitando que ele que tá fazendo isso tudo. O Rhinos? Não, o Madin. Ah, nossa. Eu não sei quem é o Madin ainda. Você lembra que o Madin roubou todos os meus itens? Eu lembro. Será que foi ele? Mano, desde que ele chegou, ele já chegou roubando meus itens e tá acontecendo essas coisas aqui, velho. Nossa, mas enfim, Herbert, vamos a assuntos bons e legais? Hum, tá, bora. Depois a gente deixa os problemas pra trás? Tá, beleza. Eu compro uma Esfera do Dragão, apenas uma. Apenas uma? Aham. Tá, mas aí o preço quem dá é eu, né? É, você dá o preço. Então, mano, por uma Esfera do Dragão é um 2K superior. Tá, 2K superior. Mas você tem alguma ideia de qual mob eu posso derrotar pra ficar mais fácil? Olha, o Wizz, ele dropa o Super Kid Divino, que é aquele azul. Ele pode ajudar no crafting. Nossa, tá bom então, mano. Eu vou atrás disso, então guarda a sua Esfera. Onde eu posso te encontrar? Beleza. Ah, em frente à nave do Freeza? Pode ser então. Então eu vou atrás do Wizz. Então beleza, a gente se vê mais tarde. É, nóis. Opa, amigo, tudo bem? Então, mano, eu tô bem. Eu queria saber se você tá, velho. Eu tô meio triste com você. Comigo? Por que comigo? Mano, você já falou que tinha uma câmera na minha casa. Eu já tô suspeitando muito de você que tenha roubado meu baú. Não, não, não. E do lado da minha casa, você pode? Não, 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 não. Uma coisa é eu colocar uma câmera na sua casa pra vigiar o Madin. A outra é eu explodir sua casa, mano. Você tá maluco, velho? Eu tô... Outra. Eu tenho... Eu tenho um bom argumento, que não fui eu. Tem uma boa prova. Qual que é então o teu argumento? Eu tava esse tempo todo lá na sala do templo. Ah, sala do templo? Pera aí, tem uma sala do templo aqui? Tem, é só você acessa ela pelo templo de Kamisama lá. Ah, não tinha visto. Pois é, gente. A gente chega lá e tem um lugarzinho lá que manda a gente pra sala do templo. Eu tava treinando lá. Não tem como ser eu, velho. Literalmente, quando eu saí, a sua casa tava inteira. Eu até passei perto dela ali. Passei pelo riozinho lá do Frieza. Ali na praia do Frieza. Ela tava inteira. Aí, do nada, quando eu saio de lá, a sua casa tá explodida. É. Ô, Herbert, depois acho que eu vou te chamar pra um teste, tá bom? Mas agora eu vou ter que ir. Tá, eu também tenho que fazer muita coisa. Falou pra você, então. Tá, poxa, viu? Ô, mas destruíram foi a base do cara inteira, mano. Nossa, velho. Que paia. Coitado do Rhinos, mano. Tadinho do Rhinos. Ah, não. Se fosse comigo, eu ia ficar muito triste, de verdade. Mas tá, vamos continuar aqui com a saga Cell. E, olha só, a gente tem aqui o Cell super perfeito. E a gente desce o cacete nele aqui muito fácil também. Ainda bem, né, velho? A gente é muito forte. E, bom, acabou a saga Cell. Derrotamos e salvamos o mundo. Então, bora aqui pra saga do Majin Buu. Que, finalmente, estamos acabando a saga Z. E, olha só, começamos aqui com quem? Dá por A, né, mano? Então, vamos ver se o cacete nesses dois Majin Buu aqui também. E, meu Deus, logo o Majin Buu, Godão e o Magrelo, cara. O próximo vai ser quem? Ah, Super Buu. Caraca, eles estão ficando fortes, mano. Eles estão aguentando muita porrada. Acho que faltava treinar mais, viu? Gohan absorvido. Mando pra dentro. Vambora. Flincar aqui de Buu. Já foi, Jeff. E agora a gente começa a saga super, mano. Que é aqui do Dragon Ball Super. É, agora a coisa começa a ficar bem mais difícil de enfrentar. Mas, antes de continuar essa saga super, eu vou guardar todos esses kits que eu consegui. E organizar meu inventário, que tá uma bagunça. Pronto, guardei todos os meus itens. E eu já tenho uma ideia de onde a gente pode realizar toda a saga super. E é exatamente aqui, mano. Não tem lugar melhor pra eu realizar a saga super, senão no planeta de onde tudo começou. Planeta do Bilus, o Deus da Destruição. É, então vamos começar, mano. Começamos com o próprio, né, velho? Então, e aí, gatinho? Vambora. Ih, nossa, que drop horrível, cara. Esperava mais do Bilus. Então, vambora. Bilus, 70%. Vamos ver se é 70% mesmo. Nossa, ele já dá logo o kit da Destruição, tá? Meu Deus, esse daqui é roubado. Esse é forte. Whis, Whis treino. Beleza, eu acho que é até o que a gente destrói. Menha pau. Ah, não, que susto. Achei que ele tinha dado o kit superior. Meu Deus, que susto mesmo. Ela ia falar. Por que eu não vim pra saga super antes, cara? Toga, beleza. Esse cara aqui não serve pra nada. Muito fraquinho. Freeza renascido, mano. Acabou de apanhar pra mim. Mas vai gostar de apanhar pra Sayajin, viu? Nunca vi igual. Nossa, a gente tá na saga Black, velho. Sério, a gente tá chegando muito rápido e perto do final também. Só que o Black, ele é bem mais forte aqui do que eu esperava. O bom é que o drop dele é muito bom também. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse cara, mano. Que nojento. Mano, esse cara é muito bizarro. Mas como eu disse, a gente tá com a arma que matou ele. E também com uma fusão, mano. Que ele tomou um couro. Bom, não era exatamente essa. Mas ele vai tomar um couro pra essa também. Porque é isso aí. Foi fácil. Mas bom, acho que já tá bom da gente dar problema aqui pro planeta do Bills. Porque se ele acordar e ver a gente aqui fazendo barulho, a gente tá ferrado. Aí, você tá doido. O Bills 100% eu não tanco, não. E é por isso que a gente tá aqui na arena do Torneio dos Deuses. Porque aqui a gente vai enfrentar o Universo 6. Minha nossa, mano. Eu acho que alguém chamou o Xilung. Porque do nada, literalmente do nada, o céu escureceu. Meu Deus. Isso tá ficando da hora, velho. Mas ok. Vamos continuar aqui. Porque a gente tem que enfrentar essa Broly... Broly mulher aqui. Que é a Kaylou, né, mano? Kaylou Berserk. Então, vambora. Nossa, mas a gente tá muito mais forte, mano. Até porque a gente é uma fusão. Não tem como ela vencer a gente, né, velho? E tem a fusão da Keflak. Nossa, ela é forte. Nossa, fusão contra fusão. Meu Deus. Ela é muito mais forte do que o Whis, cara. O Whis não consegue me dar dano igual ela. Que da hora, mano. Isso agora sim eu curti. Nossa, o Jiren é muito forte. O Jiren, ele é absurdo de forte. Meu Deus. Não tem como. Nossa, na verdade, tem como. Mas ele é muito forte, de verdade. Caraca, velho. Meu Deus, velho. O Jiren poder total é muito forte, mano. Nossa, até com essa fusão eu não tô conseguindo. Meu Deus. Nossa, o cara arrancou muita vida minha. O bom é que ele dropa aqui superior, de uma vez. E agora eu tô surpreso. Uh, o Jiren 100% foi difícil, mano. O Jiren 100% foi difícil. Só que o drop dele é muito bom. E a gente chegou na saga final, velho. Que é a saga do Broly. Esse Broly aqui, ele é fácil de derrotar. O problema são os próximos. Que é quando ele perde o controle, velho. Opa, opa, opa. E aí, mano? Deixa eu só terminar com isso aqui. Aê, pronto. Fala comigo. Ah, você tava zerando a saga? Tô zerando a saga, mano. Inclusive, meu Deus. Você não faz ideia o tanto que o drop disso aqui é bom, tá? Mano, eu tô aqui no capítulo 28 ainda. No 28? Mano, quando você enfrentar o Jiren, se prepara. Eu com esse modo aqui de 17 de dando, ele arrancou quase toda a minha vida. Meu Deus. Mas o negócio é o seguinte, Ebert. Eu fiquei te procurando. Demorou bastante tempo. Eu não sabia onde você tava. Eu achei que você tava lá na sua antiga casa. Tá ligado? Não, eu mudei. Esqueceu. Mano, eu tô andando praticamente por todo lugar. Eu tava lá na casa do Bills, no planeta Bills. Aí eu vim pra cá. É por aí. Tô andando, mano. É, mas o negócio é o seguinte, Ebert. Hum. Eu quero te desafiar pra uma batalha pra eu testar esse modo aqui que eu acabei de pegar. Ok. Tá bom. Tá bom. Qual o modo é, mais ou menos? Só pra me saber. É o Super Saiyajin e Fusão Final. Mas aí, quer contar ou eu conto? Bom, pode contar. Tá bom, vai. Três. Dois. Um. Vem. Vambora. Opa. Nossa senhora. Olha o dano que você dá, velho. Opa, mas você também tá, viu? Você também tá, acho que tá a mesma coisa. Mas acho que o seu modo é um pouquinho mais forte. Acho que ele tem mais vida, tá ligado? É, só que você... Eu acho que você é melhor na luta do que eu. Eu não tenho muito treino. Uh! É. Bom, eu acho que nossa revanche foi uma boa revanche, mano. Consegui me vingar. Na verdade, eu acho que com todo esse treinamento que eu tive, eu melhorei bastante a luta. Meu Deus, velho. Chegou. O lendário Super Saiyajin. O verdadeiro lendário Super Saiyajin. Então, é isso. Quanto de dano que ele dá em mim? Só pra me testar. Nossa, é muito. É muito. Posso deixar de brincar, não. Posso deixar de brincar, não. Meu Deus do céu. É muito dano, de verdade. Ele me dá mais dano que o Rhinos, cara. Meu Deus. Aê, derrotei. E eu consegui. Consegui o que eu queria. É isso, galera. Capsule Table, velho. Meu Deus, a gente tá com muito Ki poderoso. Nossa, 51 Ki superior. A gente tem 31 Ki divino e muito Ki. Mano, a gente tem muita coisa. Muita coisa. Bom, vamos voltar pra nossa base e ajeitar tudo. Cheguei em casa, velho. Agora deixa eu colocar essa mesa aqui, porque eu não quero. Definitivamente, não quero perder ela. Então, vamos colocar a mesinha aqui do lado. E tá aqui, mano. Olha só que mesa interessante, mano. A gente consegue fazer muitos modos proibidos. Inclusive, o Max em Seiya, mano. E a outra forma também, que a gente consegue todos os personagens aqui. Velho, isso aqui vai ser muito bom. Só que nada fácil de fazer, né? Bom, o modo mais fácil da gente fazer é esse Karoli, mano. Então, bora tá fazendo ele pra gente testar um dos modos proibidos. Que a gente vai precisar de dois Metamoring, um Super Saiyajin lendário que a gente já tem. E esse Super Saiyajin 2, que é muito fácil de fazer. Uh, demorou. Mas eu consegui, mano. A gente finalmente conseguiu aqui todos os itens. Pelo menos eu acho. Eu peguei os Metamoring. Então, bora conferir aqui. Se a gente já tem mesmo tudo, velho. Pegar aqui o Ki superior. Esse lendário Super Saiyajin. O 2 já tá aqui. Ki da destruição. E, bom. Eu acredito que seja isso. Exatamente, mano. Tá aqui. Meu Deus. Esse Karoli. Eu nem sei quem é esse personagem. Mas eu quero ver o modo D, que com certeza deve ser bem poderoso. Vamos combinar. Ele tem que ser poderoso, mano. Porque ele é muito difícil de fazer. E esse é o nosso... Meu Deus. Ele é muito forte, de verdade, mano. Caraca. 20 de força. Mano. Esse é o nosso primeiro modo proibido. Meu Deus do céu. O que é o nosso primeiro modo proibido.